É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser, quando me lembro de você, que acabou o mundo agora. Cedo demais, quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também. Só que você foi embora, cedo demais. Eu continuo aqui, meu trabalho e meus amigos, e me lembro de você em dias assim. Dia de chuva, dia de sol. E o que sinto não se dizendo. Vai com os anjos, vai com os pais, era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez, é tão estranho. Os bons morrem antes, e lembro de você, e de tanta gente que se foi cedo demais. E cedo demais. E cedo demais. Tchau. Tchau. Amém.